Música Olha o pedaço de madeira na mão pessoal Diz ela que está me protegendo contra os cachorros E eu confio nela em Todos os perigos Encontramos duas casas Pessoal, pelo visto Não morava ninguém Ou pelo menos acha que É ocasional Vem de vez em quando Pessoal, tem essa entrada aqui Para uma comunidade Mas tem outra estrada que vem por lá Estava querendo ir por aqui, mas está bem complicado Agora eu não sei se eu entro por aqui De moto Está difícil passar aqui Nesse areão Essa moto é pneu liso, não dá certo Ou eu tenho que ir lá pelo Boquerão Sul E vir pela beira mar Pela estradão aqui, paralelo Ali pelo visto está bem mais tranquilo Vou fazer isso Vou dar essa volta toda Porque lá tem casas também Quer vai? Quer vir? Melhor não é dar a volta Espero que a estrada lá esteja boa Taca o pau nesse carrinho Marco, velho Taca ele pau nesse carrinho, Marco É, eu falei para você Aqui que nem está tanto Areião igual lá na frente Afunda todo o pneu Meu Deus Meu Deus Música Chegamos no Boqueirão Sul pessoal, a caminhoneta está tentando tirar o ônibus, já estourou ali a faixa né, para poder puxar, muito pesado, tem que ter força para poder tirar esse ônibus, esse microlambis daqui, vamos lá então hein, vamos ver se vai agora. Música Espero que consiga, olha o piloto, piloto de fuga, piloto de fuga de cachorro. Música 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 Nunca É tetra, é tetra É hexa Acabou, fale Acabou Acabou o IBGE Fechou o território, acabou Não é? A gente não faz por umas mudinhas É o melhor do mesmo, pra pegar uma mudinha aqui Ó, de novo cozido Aí E cuscuz Olha o marzão Pessoal, tivemos que dar uma parada aqui Já são mais de seis horas, hein? Porque a gente verificou Aqui no DMC O aparelho que tem mais uma casa Bem aqui na esquina Que coisa Já estávamos indo embora Olha Olha, aqui deve ter algum peixinho, hein? Pra assar uma Uma rede aqui Deve pegar alguma coisa Vamos ver, então Eu não quis entrar de moto aqui, pessoal Porque Ali é um areião terrível O casal passou de moto ali Tranquilo Mas acho que é porque a moto é diferenciada É uma pergunta, hein? Pra lá Acho que já vai o Juruva-Uba, né? Vai ser tudo Vai ser trilha mesmo Pelas Curvas que fizeram aqui Não é Igual de passeio Na verdade Isso é proibido fazer trilha aqui, pessoal Não, isso daqui, ó Isso aqui é evidência de... São Baquilo São Baquilo também, ó Eu estava olhando Aqui não fiz o tempo Muita casca de... De crustácea aqui Com certeza também é um de São Baquilo Nessa região Devia ter muitos homens primitivos aqui O casal passou aqui igual louco de moto Com três cachorrinhos atrás Olha lá Só espero que eles não fiquem valentes com a gente, né? Mas acho que não É? Cai a amostra Não Cai a amostra Não vai cair, não A gente confia no tamanho dos bichinhos, né? Agora entendi porque eles estavam devagar E aí, seus bobão? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Deve ser igual o Juninho E o... E o outro lá, né? Ai, ai, conseguimos fazer mais uma Faltou mais uma pra trás, pessoal Mas falar a verdade Tô Cansado, hein? Nós estamos bem longe de casa Que coisa Esse capacete ali Tá bom Melhor que o meu Que coisa, hein? Mas agora achei estranho O cara fazer trilha em cima de um samba aqui, ó Aqui é tudo pista de trilheiro Vai levar o capacete? Tá melhor que o céu Tá nada, mãe Tá aqui abrindo Tá rachado É um areão, ó Realmente Pra quem gosta de trilha Isso aqui é um prato cheio Não tô querendo Mas vamos, né? Fazer o quê? Tá desse lado Pro vento Não atrapalhar É... Chegamos aqui na última casa Fizemos Finalizamos a IBGE Acredito que sim Acabou! 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 Amanhã é que eu vou concluir lá na prefeitura, né? Na central Então as aventuras do IBGE finalizam por aqui Mas agora a gente vai ter muitos lugares pra conhecer Sem necessariamente ficar correndo atrás de casa Pra poder fazer registro Tá bom! Beleza? Então finalizamos o vídeo E peço a vocês aí mais uma vez Quem não é inscrito Dá aquela carcada gostosa aí no inscreva-se E quem já é inscrito Continue fortalecendo o canal Apertando aí o botãozinho Apertando não Acarcando no botãozinho do like Beleza? Um abraço e até o próximo Tchau!